Eu quero falar pra você hoje sobre o fato de que nós somos completamente livres. O título dessa mensagem de hoje é Completamente Livres da Escravidão. Queria que você dissesse pra pessoa que tá do seu lado, meu irmão, você e eu somos completamente, plenamente, totalmente livres de toda a escravidão. Eu não sei se você sabe disso, mas quando a Bíblia fala, em especial no Novo Testamento, que diz que nós somos livres, a maioria das pessoas associa essa libertação com a libertação da opressão de demônios. Ah não, o fulano foi liberto, agora ele é livre, porque ele foi na igreja e manifestou lá cinco demônios, cada um pior do que o outro. Mas, na verdade, em 100% das vezes que a Bíblia diz que nós somos livres, nós somos livres, sim, da possessão ou da opressão dos demônios, somos, amém, é uma consequência. Mas quando a Bíblia afirma pra mim e pra você que nós somos livres, a Bíblia está dizendo que nós somos livres do jugo da lei. O jugo da lei é em função do jugo da lei que as pessoas acabam ficando endemoniadas. As pessoas não sabem disso, muitos pregadores não sabem disso, mas eles advogam a libertação da pessoa, oram pra que as pessoas sejam libertas, berram e gritam com os demônios, mandam os demônios embora, e eles mesmos facilitam a volta dos demônios, lançando legalismo sobre as pessoas. E é preciso que o cristão, um verdadeiro cristão, o cidadão do reino, que é quem conhece com intimidade e proximidade o rei do reino, o rei dos reis, o senhor dos senhores, tem que ter uma consciência de que em Cristo, não por nossas obras, mas por obra que Jesus fez por nós, somos livres de toda a opressão da lei, consequentemente somos livres da opressão do diabo, porque a Bíblia diz pra nós que o diabo tirou proveito da lei para nos oprimir. A lei não é do diabo, a lei não é diabólica, a lei é santa, ela é perfeita, mas o diabo tomando ocasião, tomando proveito da lei, veio para oprimir o homem com o jugo da lei. E nós somos livres do jugo da lei, consequentemente somos livres da opressão do diabo. Amém? 1 Coríntios 10, versículos de 1 a 5 e depois o versículo 11, O apóstolo Paulo diz o seguinte, Ora, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais, falando agora do povo de Israel, que saiu lá do Egito, da escravidão do Egito, todos estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados. Aquele povo foi batizado em Moisés, nós fomos batizados em Cristo. Todos eles, em Moisés, foram batizados, tanto na nuvem, como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas, apesar de tudo isso, Deus não se agradou da maioria deles. E quando diz aqui a Bíblia a maioria, a Bíblia está sendo extremamente bondosa e discreta, porque Deus não se agradou da imensa, gigantesca, e quase total maioria deles, porque daqueles 5 milhões de pessoas, só dois. Deus se agradou, Josué e Caleb. Os outros todos pereceram no deserto. Razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Agora, olha o versículo 11. Estas coisas, tudo o que aconteceu a eles, desde a saída do Egito, até entrarem na terra prometida, porque é a respeito desse povo, que o texto de Coríntios, aqui no capítulo 10, está falando, diz, tudo isso, essas coisas aconteceram com eles, para servir de exemplo. e foram escritas como advertência para nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Essas coisas foram escritas como advertência para nós, para servir de exemplo, para nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Essa expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, o fim dos tempos, não se refere ao fim do mundo, à segunda vinda de Jesus. e a leitura, de cara, nos mostra isso com toda tranquilidade. Por quê? Porque Paulo está escrevendo para, em primeiro lugar, a igreja de Corinto, há mais de dois mil anos atrás. E o mundo não acabou, vinte minutos depois que ele acabou de escrever. Ou dois anos depois. Já se passaram mais de dois mil anos, e o mundo continua por aí. Pelo menos, eu acredito que você entende isso, não entende? O mundo não acabou. Às vezes, a pessoa está do seu lado, o mundo não acabou, nós não estamos na Matrix. Nós não estamos na Matrix. Nós estamos vivendo no mundo real, que não acabou. Então, quando ele fala aqui, o fim dos tempos, essa palavra aqui, no original grego, é aion. A quem tem chegado, o aion, que foi traduzido como o fim dos tempos, mas é fim de uma era. Aion não é o tempo cronológico. Aion é uma era. De que era, Paulo está falando. Essas coisas serviram de exemplos para nós, como advertência para nós, para quem o fim de uma era tem chegado. Que era é essa que estava terminando? O fim da era, do tempo, da dispensação, da lei. Essas coisas foram escritas para nós. Esse povo esteve debaixo da lei. Esse tempo terminou. E nós estamos vivenciando aqui, isso aí no tempo de Paulo, estamos vivenciando essa transição do tempo da lei, que vai se esvanecendo, que vai esfumaçando, que vai desaparecendo, para entrarmos na plenitude do tempo da graça. Nós já não estamos mais vivendo no tempo da lei. Nós estamos vivendo na dispensação, no tempo da graça. E embora muita gente parece que queira trazer de volta o tempo da lei, em muitas igrejas, fazendo um desserviço para o povo de Deus, trazendo prejuízos para o povo de Deus. E, na verdade, nós estamos vivendo no tempo da lei, no tempo da graça. E ele diz isso aqui. Essas coisas aconteceram com eles como um exemplo, e servem de exemplo para nós, como uma advertência para nós, sobre quem o fim dessa era, a era, o tempo da lei, é chegado. O fim do tempo da lei é chegado. Ora, o fim do tempo da lei anuncia o início do tempo da graça. e é exatamente nisso que nós estamos vivendo. Lembre-se do seguinte, no Antigo Testamento, que revela, que mostra, que fala sobre a velha aliança, nós temos a sombra. No Novo Testamento, que mostra para nós a nova aliança, nós temos a substância, a realidade. No Antigo Testamento, nós temos tipologia. No Novo Testamento, nós temos a antitipologia, ou seja, o cumprimento do tipo. Nós temos o símbolo. No Novo Testamento, nós temos o cumprimento do símbolo. No Antigo Testamento, nós temos algo que representa uma realidade. No Novo Testamento, nós temos a realidade. Amém? Moisés era apenas um servo e ele foi o mediador da antiga aliança. Já Jesus, que era o filho, que é o filho, foi o mediador da nova aliança. Você entende que há uma diferença e uma distância entre um servo e um filho? Quando Deus teve que dar a antiga aliança, ele enviou um servo. Mas quando ele teve que enviar a nós a nova aliança, ele enviou não um servo, não um profeta, mas o seu próprio filho. Você está entendendo a diferença que Deus vê a diferenciação que há nos olhos de Deus entre a antiga e a nova aliança? A lei exigia o sacrifício de cordeiros pascais a cada ano. Além dos outros sacrifícios todos que ocorreram durante todo o tempo do êxodo, no tabernáculo, depois, mais tarde, no templo de Salomão, além daqueles sacrifícios vários que aconteciam durante o ano, havia um sacrifício em especial, que era o sacrifício da Páscoa, que era o sacrifício do dia do Yom Kippur, que era o sacrifício que anulava ou que trazia para debaixo do tapete todos os pecados do povo de Israel como um todo. Era um sacrifício repetido a cada ano, a cada ano. A graça nos ofereceu Jesus, que é o cordeiro definitivo. lá em 1 Coríntios 5,7, Paulo chama Jesus de o nosso cordeiro pascal. Não mais um cordeiro a cada ano, mas um cordeiro definitivo que foi sacrificado, que foi morto e derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos liberar de uma vez por todas, não mais empurrando o pecado para debaixo do tapete, mas aniquilando o jugo do pecado de uma vez por todas. Aleluia! No Antigo Testamento, Moisés, que era o representante maior da lei, tirou o povo do Egito, mas não conseguiu fazer aquele povo entrar na Terra Prometida. A lei teve força suficiente para tirar o povo do Egito, mas não teve força para conduzir o povo para dentro da Terra Prometida. Enquanto que Josué, um tipo que aponta diretamente para Jesus, aliás, o próprio nome de Josué é Yeshua, que é o mesmo nome de Jesus. Josué é um tipo que aponta para Jesus, Moisés aponta para a lei, Josué substituiu Moisés, ou seja, a lei substituiu, a graça substituiu a lei. Josué é um substituto, um homem que apontava simbolicamente, tipologicamente para Jesus, foi um substituto para conduzir aquele povo para fora do deserto e para dentro da Terra de Canaã. Aquilo que a lei não conseguiu fazer, a graça conseguiu. Conduzir o povo do deserto para a Terra Prometida, a Terra de Canaã, a Terra que emana leite e mel. o que a gente começa a entender aqui? Você e eu não fomos chamados por Deus para ficar andando no deserto. Nós fomos chamados para entrar e desfrutar de Canaã. É uma incoerência e um absurdo, uma falta de entendimento muito grande quando o povo de Deus está passando por lutas, problemas e dificuldades e diz, eu estou no deserto. Por quê? Porque o seu lugar e o meu não é o deserto em Canaã. Em Canaã também tem lutas, em Canaã também tem guerras, mas é diferente, eu vou mostrar para você a diferença entre as lutas que ocorreram com o povo de Deus no deserto e as lutas que ocorreram em Canaã. É diferente, porque no deserto o povo lutou com a sua força, em Canaã Deus lutou pelo povo. E é preciso que a gente entenda que um crente dizer, pastor, olhe por mim que eu estou no deserto, eu vou dizer, não oro. Por quê? Porque você, a minha oração só vai fazer efeito quando você sai do deserto e entrar em Canaã. O teu lugar não é mais o deserto, o teu lugar é desfrutando da terra que manda leite e mel, Canaã. Aleluia. Aleluia. Eu volto a dizer, Canaã não é um mar de rosas, em Canaã há lutas a serem enfrentadas, mas há uma diferença, no deserto você luta com a sua força. Em Canaã Deus luta por você. Você se posiciona em fé. Moisés, um tipo que aponta para a lei, conduziu o povo com um cajado. Enquanto que Josué, que aponta para Jesus, conduziu o povo com uma arca. Não havia um cajado na mão de Josué. Não é interessante que a Bíblia fala que Moisés, quando sai de cena, ele sumiu, morreu e ninguém sabe aonde Moisés foi sepultado. Mas Moisés, sabendo disso, sabendo que era chegar a sua hora, sabendo que ele ia sair de cena, ele não chegou para Josué e disse, Josué, estou saindo de cena, Deus já falou comigo que eu não vou entrar em Canaã, mas olha, vou te deixar uma herança. um cajado. Pega o cajado e leva esse povo para dentro de Canaã. Sumiu Moisés com o cajado e tudo. Se ninguém sabe ou ficou sabendo aonde foi parar o corpo de Moisés, muito menos alguém ficou sabendo aonde foi parar aquele cajado. E Josué não conduziu o povo para dentro da terra de Canaã com um cajado, mas com uma arca. A arca da aliança. E a peça principal da arca da aliança era a tampa da arca que é chamada no Novo Testamento de propiciatório. Aliás, a palavra que descreve a arca da aliança, a tampa da arca da aliança no hebraico caporet, caporet significa acento de misericórdia, propiciatório. No Novo Testamento a palavra é traduzida como propiciatório, aquilo que nos faz propícios. E no hebraico caporet significa acento de misericórdia, o lugar aonde o sumo sacerdote uma vez por ano aspergia, o sangue do cordeiro sacrificado para o perdão completo do povo não era jogado no chão diante da arca, era jogado em cima da arca. E ninguém podia pegar um pano para polir a arca. Aquele sangue ficava ali e aquela arca foi ficando cada vez mais suja de sangue. Aquela tampa cada vez mais suja de sangue, cada vez mais manchada com o sangue dos cordeiros que iam sendo sacrificados a cada ano, simbolizando ou apontando para o sangue de Jesus. A arca da aliança, o assento de misericórdia, foi com isso que Josué conduziu o povo para dentro da terra prometida. Agora veja só que em Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, são três passagens que falam sobre o batismo de Jesus. Uma das passagens menos entendidas e compreendidas pelo povo de Deus, mas talvez difíceis de explicar pelos teólogos e que na verdade de dificuldade não tem nada, é algo extremamente simples, é o batismo de Jesus. Mas por que Jesus precisou ser batizado? Mas Jesus mesmo disse que era necessário ser batizado. Quando você dá uma olhada nesse texto, você vê que João Batista estava batizando as pessoas no Rio Jordão e muito provavelmente o lugar onde João Batista estava batizando era no mesmo ponto, na mesma altura, no mesmo lugar aonde Josué séculos antes atravessou o Rio Jordão saindo do deserto para entrar em Canaã. Muito provavelmente eu vou mostrar para você biblicamente por que que eu acredito assim e por que que muitos acreditam dessa forma. A grande maioria dos historiadores e arqueólogos lá em Israel entendem e acreditam que João Batista batizava exatamente no ponto aonde Josué séculos antes atravessou o Rio Jordão para entrar com o povo na terra de Canaã. Hoje essa área é uma área que está dominada pelos árabes muçulmanos e a gente não tem um acesso muito fácil até lá. Mas de binóculo você consegue ver o lugar aonde está registrado e marcado agora não simplesmente com o altar que Josué fez mas com umas marcas assim os postes lá bem grandes marcando o lugar aonde os historiadores acreditam que foi o ponto aonde Josué atravessou o Rio Jordão na direção da terra de Canaã. Não é no lugar onde tradicionalmente a gente visita hoje. Quando você vai a Israel tem um ponto do Rio Jordão aonde tem toda uma estrutura tem loja e tem vestiário tem banheiro para você trocar de roupa e você ser batizado no Rio Jordão e o pessoal pensa fui batizado no lugar onde Jesus foi batizado não foi esse lugar é mais adiante é mais para baixo onde Jesus foi batizado foi lá perto de Jericó é até bastante distante do lugar aonde o pessoal vai nessa lojinha é uma maravilha tem de tudo ali dentro tem imã de geladeira tem chaveiro tem anel tem pulseira e tem uma coisa que essa para mim foi a que mais me surpreendeu eu queria trazer mas esqueci de trazer só fotografei garrafas de vinho numa prateleira quando você olha para o rótulo da garrafa diz lá vinho do casamento de canada galiléia para você ter a ideia da quantidade de vinho sobrou até hoje está vendendo lá até hoje eu nem provei para saber se era um vinho de alta qualidade mas está lá vinho de canada galiléia mas aquele ponto não é o lugar onde Jesus foi batizado o ponto é um pouco mais acima no lugar onde na verdade Josué cruzou o rio para entrar com o povo de Israel na terra prometida a princípio João não queria nem batizar Jesus porque ele reconhecia que Jesus era o Messias e mais do que Messias João reconhecia que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo presta sua atenção numa coisa quando João olhou para Jesus João passou anos da sua vida sem ver Jesus eles se conheceram quando crianças e obviamente que aquela lembrança era muito difícil de voltar e já não adiantava mais lembrar de Jesus criança porque agora Jesus já era um homem feito assim como João Batista que tinha a mesma idade João Batista era só seis meses mais velho que Jesus e quando ele vê Jesus se aproximando Deus dá uma revelação ao coração de João e ele diz eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo até então esse termo Cordeiro de Deus não existe no Antigo Testamento esse termo não aparece no Antigo Testamento foi uma revelação que João não lembrou de uma passagem de Jeremias de Isaías ou qualquer coisa semelhante foi uma revelação que o Espírito Santo deu a ele e ele diz eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo um Cordeiro na cabeça da cultura judaica era um animal próprio para o sacrifício para remover pecados quando João atribui a Jesus esse papel o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi uma revelação que provavelmente chocou a todas as pessoas que estavam à sua volta ouvindo o que ele tinha para dizer então João ele fica até preocupado de batizar não eu não sou nem digno de tirar desamarrar o cordão das suas sandálias não sou digno de tirar as suas sandálias é você que deve me batizar e Jesus diz para João não mas é necessário que eu seja batizado para que se cumpra toda a justiça o termo o termo que Jesus usa é esse ele não diz para que se cumpra sei lá o que ele diz é necessário que isso aconteça para que se cumpra toda a justiça Jesus não veio abolir a lei ele veio cumprir a lei e o batismo das águas de Jesus esse é o entendimento mais simples que alguém pode ter não é uma coisa teológica que exija de você um conhecimento profundo o batismo de Jesus foi uma mera representação simbólica da sua morte do seu sepultamento e da sua ressurreição porque foi exatamente na morte no sepultamento e na ressurreição de Jesus que toda a justiça foi cumprida porque a lei ela conduz para a morte mas Jesus venceu a morte fazendo com que a lei agora então caducasse você está entendendo que enquanto a lei tem efeito a lei só tem efeito enquanto ela produz efeito no momento em que a lei não produz mais efeito não adianta ficar tentando incutir a lei na cabeça das pessoas porque a lei não tem mais efeito no momento em que quando é que a lei deixou de ter efeito quando Jesus não só cumpriu todos os passos da lei mas quando ele ressuscitou e venceu a morte porque a lei conduz para a morte mas Jesus vencendo a morte fez com que a lei caducasse então o batismo de Jesus é simplesmente uma representação da sua morte do seu sepultamento e da sua ressurreição fazendo assim com que agora a lei tenha sido cumprida por inteiro tenha sido cumprida por completo agora na nova aliança quando nós somos batizados nas águas o nosso batismo nas águas é uma identificação entre outras coisas o nosso batismo nas águas é uma primariamente antes de mais nada é uma identificação nossa com a morte o sepultamento e a ressurreição de Jesus quando você vem para o batismo você vem como se fosse alguém que está morto para ser sepultado nas águas quando você é mergulhado naquelas águas você está se identificando com o sepultamento de Jesus e quando você sai das águas você está se identificando com a ressurreição deles entre os mortos amém romanos 7 de 4 a 6 diz assim assim meus irmãos também vocês morreram para a lei ele não está dizendo que vocês morreram para o mundo não vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo para que vocês agora pertençam a outro peraí se você depois agora morreu para a lei e passou a pertencer a outro segundo o texto você antes pertencia a quem a lei vocês morreram para a lei por meio de Cristo para pertencerem a outro a saber aquele que ressuscitou de entre os mortos a fim de que nós frutifiquemos para Deus ou seja nós estávamos presos e amarrados a lei mas nós morremos para a lei e nascemos de novo em Cristo para pertencer a Cristo a fim de frutificarmos para Deus porque quando nós vivíamos segundo a carne peraí quer dizer que viver segundo a carne não é viver segundo os pecados do mundo viver segundo a carne é viver debaixo do peso porque quando nós vivíamos segundo a carne ou seja tentando cumprir a lei tentando obedecer a lei as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte porque a lei acaba produzindo por fim morte agora porém nós estamos livres da lei pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos para que sirvamos de maneira nova segundo o espírito e não da maneira antiga segundo a letra porque a letra mas o espírito vivifica por isso quando uma pessoa é batizada nas águas o que ela está declarando é isso aqui a morte de Jesus foi a minha morte o sepultamento dele foi o meu sepultamento a ressurreição dele foi a minha ressurreição e agora eu estou morto para a lei e para o pecado mas vivo para Deus aleluia será que você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso eu estou morto para a lei morto para o pecado mas vivo para Deus aleluia tudo no batismo de Jesus estava declarando que é tempo é o momento de nós fazermos a travessia para o outro lado há mais de dois mil anos atrás já é tempo de fazermos a travessia para o outro lado do deserto da lei para a graça da terra que emana leite e mel da terra prometida do esforço fazemos a transição a travessia do esforço sofrido do legalismo para o descanso e a paz que a graça oferece ou seja fazemos a travessia a transição da velha aliança para a nova aliança por isso os pregadores se quem está escutando se existe pela internet alguém escutando que é um pregador que prega em alguma igreja ouça essa mensagem ouça essa mensagem porque fazer uma pregação que leva o povo para o esforço que leva o povo para o jugo que leva o povo para o desempenho e o povo é cobrado isso é o chicote da lei você que prega dessa maneira está fazendo um desserviço ao povo de Deus e ao próprio Deus é preciso que nós que pregamos a palavra estejamos cada vez mais conscientes de que pregar para o povo jugo da lei é pregar morte e não é por essa outra razão que muitas pessoas chegam aqui exauridas destruídas dizendo eu estou vindo da igreja X e lá eu era cobrado lá eu era a cada semana cobrado para ter desempenho para evangelizar para trazer mais gente seja para o meu grupo para a minha célula para a igreja eu era obrigado a trazer desempenho financeiro a pastores que vivem debaixo de um jugo de trazer para os seus líderes um desempenho financeiro e colocam sobre o povo esse jugo e isso é o chicote da lei isso é o chicote da lei que faz com que o povo ande abaixo daquilo dos seus direitos e privilégios em Cristo quando eu semeio embaixo do jugo da lei eu não terei uma colheita abundante porque outro colherá no meu lugar porque eu não semeei para mim eu semeei para outro eu semeei para aquele que tem o chicote na mão um escravo não semeia para si ele semeia para o seu dono para aquele que tem o chicote na mão e ordena que ele semeie mas quem é livre semeia na sua própria terra para colher os frutos da abundância que Deus tem para cada um dos seus filhos o povo nas igrejas legalistas não tem semeado para si por isso a prosperidade não chega na medida que deveria chegar a lei tem glória e a pessoa pode dizer não mas eu sou dizimista eu sou ofertante numa igreja que tem esse estilo e eu tenho prosperado você não sabe aonde Deus gostaria de levar você se você já prosperou porque a lei tem glória mas o apóstolo Paulo diz que a graça tem muito maior glória você não tem ideia de onde poderia ter te levado Deus se você semeasse em graça e não debaixo do chicote da lei você não tem a mínima ideia de onde Deus poderia levar você é tempo de fazermos essa transição aliás já passou do tempo você pode dizer para o secretário do seu lado meu irmão já passou do tempo de sair do deserto já passou do tempo de sair do deserto Josué capítulo 3 dos versículos 11 a 17 diz para nós o seguinte Deus está dando uma instrução para Josué e ele diz o seguinte eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês e agora escolham doze homens das tribos de Israel um de cada tribo quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus o Senhor de toda a terra tocarem nas águas do Jordão elas serão cortadas a saber as águas que vêm de cima e se amontoarão quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante iam na frente do povo e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante o tempo da colheita ou seja eles chegaram num tempo em que a neve e a água do Monte Hebron a foz do Rio Jordão estava derretendo com o calor fazendo com que o rio estivesse na sua maior no seu maior volume impossível de atravessar pela força e pelo esforço humano impossível porque entrar naquelas águas o rio Jordão é simplesmente quando ele está na cheia é simplesmente o rio mais rápido é a corredeira mais rápida do mundo por quê? porque ele vem de mais de 2 mil metros de altura para menos 400 o ponto mais baixo na face da terra é onde o rio Jordão deságua que é o mar morto 400 metros abaixo do nível do mar e ele começa a mais de 2 mil metros acima do nível do mar então ele vem despencando quando no verão aquela neve derrete e começa a vir água para valer é impossível atravessar sem risco de vida e foi nessa fase que o povo chegou na beira do rio Jordão mas ele disse quando os sacerdotes botarem o pé na água as águas vão ser interrompidas e o povo vai atravessar a pé seco as águas que vinham de cima no momento em que aqueles 4 homens que carregavam a arca aqueles 4 sacerdotes aqueles 4 levitas quando eles colocaram o pé diz aqui que as águas que vinham de cima pararam de correr levantaram-se num montão não a pouca distância mas a grande distância até a cidade de Adão que fica ao lado de Sartã e esse nome Sartã no hebraico é Zaretan Zaretan nem é Zaretan é Tza Tza Zaretan porque a letra que começa a palavra é o Tzadik que vira um Z na língua ocidental mas que é um Tzak e na cidade de Zaretan que ficava colada com a cidade de Adão foi aonde a água parou veja bem o seguinte a Bíblia está chamando a atenção de que a água parou não na foz do Rio Jordão não lá no início do Rio Jordão mas num ponto específico na altura de uma cidade chamada Adã que ficava grudada com uma cidade chamada Zaretan o nome Adã é o nome de Adão na altura de Adão que estava colado com Zaretan e Zaretan o nome Zaretan significa a sua aflição os seus apuros a sua ansiedade a sua tristeza a sua dor o seu sofrimento e Zaretan também significa uma habitação pequena e estreita quem que já morou numa habitação pequena e estreita? aquele apartamento que quando um entra o outro tem que sair quando você convida alguém para comer uma pizza tem que entrar primeiro um e comer a sua fatia depois sai o outro entra e come a sua fatia não dá para comer os dois juntos se quiser comer os dois juntos um come no apartamento o outro come no corredor quem já morou num lugar desse? amém? um apertamento quem já morou num apertamento? pois é um lugar estreito apertado sem muita liberdade sem muito espaço e um lugar que representa sofrimento dor, estresse tristeza angústia apuro, ansiedade tudo aquilo o que foi trazido como consequência do pecado de Adão e na altura da cidade que tem o nome de Adão que ficava colada com a cidade que provocava que junto com Adão trouxe ansiedade preocupação medo um lugar estreito apertado foi nessa altura que as águas do Jordão pararam e o nome Jordão significa aquilo que vai abaixo na direção da morte porque o Rio Jordão começa no Monte Hebron e termina no mar morto ou seja é uma água que corre para baixo na direção da morte o fluxo que vinha para baixo na depressão para baixo na direção da morte foi interrompido aonde? na origem onde a maldição começou em Adão não foi quebrada a maldição na sua vida na altura de um avô de um bisavô de um tetravô mas a maldição foi quebrada na sua vida por Jesus na altura da origem em Adão em Adão toda a maldição foi quebrada em Adão é uma besteira as igrejas que convidam as pessoas a fazerem uma lista faço uma lista dos seus antepassados provavelmente dos seus antepassados tem alguém que foi feiticeiro tem alguém que frequentou um centro de feitiçaria que era um sacerdote do capeta alguém que tinha uma maldição qualquer e por isso que na sua vida tem esse problema tenta lembrar foi meu bisavô não interessa se foi o seu bisavô tetravô exavô não interessa o que porque a maldição foi cortada na origem em Adão quem trouxe a maldição sobre o homem foi Adão e em Adão a maldição simbolicamente aqui o que está mostrando para nós as águas que vão abaixo na direção da morte foram não interrompidas o termo que a Bíblia diz é foram cortadas cortadas em Adão então o povo passou diante de Jericó porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão e todo o povo de Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão ou seja aqueles quatro caras que entraram carregando a arca eles foram até o meio do rio as águas pararam lá em Adão não perto mas distante porque qualquer maldição está longe de você e muito distante eles entraram e pararam no meio do rio e o povo cinco milhões de pessoas passou diante deles a arca é Jesus Jesus segurou as águas enquanto Jesus estivesse segurando as águas não tem maldição que pegue na sua vida porque ele interrompeu esse fluxo e ele parou no meio do rio para interromper o fluxo da maldição que te leva para baixo que te leva para a morte ele fez isso e quando aqueles quatro caras saíram as águas voltaram a correr mas enquanto a arca esteve dentro do rio Jordão não veio uma gota lá de cima de Adão de Zaretã por quê? porque Jesus é aquele que interrompe o fluxo da maldição na minha e na sua vida aleluia aleluia agora compare o que aconteceu ali com Josué com Mateus capítulo 3 que é a passagem uma das passagens que fala sobre o batismo de Jesus dá uma olhada só João Batista que era filho de Zacarias se você ler o início do capítulo de Lucas primeiro capítulo de Lucas diz que Zacarias era sacerdote ele era o sacerdote da vez quando a mãe de Zacarias ficou grávida quando a mãe de João Batista ficou grávida o cargo de sacerdote na antiga aliança era hereditário só podia ser sacerdote quem fosse da tribo de Levi portanto o próximo sacerdote depois de Zacarias seria já são teólogos formados aleluia já seria João Batista o que que João Batista era? João Batista era um sacerdote João Batista da tribo de Levi ele entra dentro do Rio Jordão e agora pela segunda vez na história a arca da aliança vai ser colocada no meio do Rio Jordão primeiro a arca simbólica uma arca de ouro de acássia que entra e faz com que as águas literalmente parem de correr agora Jesus a arca em carne e osso a arca real o cumprimento da simbologia entra dentro do Rio Jordão e se coloca nas mãos do sacerdote e ele diz é necessário é necessário porque a arca estava nas mãos do sacerdote interrompeu o fluxo da maldição então é necessário que você mergulhe nessas águas porque agora aquilo que foi simbólico com Josué vai ser cumprido literalmente na nova aliança as águas da maldição vão ser interrompidas aleluia e agora vem Jesus a peça central da nova aliança vem Jesus a real arca da aliança o assento de misericórdia o exemplo maior de misericórdia e ele se coloca nas mãos de João no meio das águas do rio para ser batizado aleluia João 20 11 12 diz lá Maria Maria Madalena agora a gente pulou lá para o episódio da ressurreição de Jesus Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver o túmulo vazio ela volta correndo avisa a Pedro e João Pedro e João saem correndo olham dentro do túmulo veem que o túmulo está vazio e saem correndo de volta mas Maria fica e Maria começa a chorar e diz aqui a palavra que Maria no entanto permanecia junto à entrada do túmulo chorando enquanto ela chorava ela foi dar uma olhada uma nova olhada dentro do túmulo e o que que ela viu ela viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus ensanguentado ferido maltratado e morto tinha sido colocado um sentado à cabeceira e o outro sentado aos pés o que que Maria viu quando Maria olhou o que ela viu foi a arca ela viu o caporet o que ela viu foi o assento de misericórdia ela viu o lugar onde estaria o corpo de Jesus porque na arca não tinha o corpo de Jesus tinha o sangue e naquele lugar havia o lençol manchado de sangue com um anjo na cabeceira o outro nos pés os dois voltados um para o outro o que ela viu foi o assento de misericórdia confirmando que Jesus é a arca o que ela viu foi a arca Jesus ele é a nossa propiciação aquele que nos faz aceitáveis diante do pai ele é a tampa da arca da aliança o nosso propiciatório que manchada com o sangue dos sacrifícios impedia que qualquer um até mesmo o próprio Deus conseguisse olhar e ver dentro da arca ninguém Deus disse para Josué Josué aliás disse para Moisés Moisés você vai pegar agora as tábuas da lei as tábuas de pedra da lei e vai colocar dentro da arca vai tapar com o assento de misericórdia o caporê e ninguém jamais deve olhar lá dentro porque quem olhar pumba vai morrer cara se eu fosse Deus eu daria uma ordem diferente eu diria Moisés mande fazer cópias 5 milhões de cópias dessa lei para cada um e que cada um pendure isso na sua tenda e todo dia olhe para esses 10 mandamentos para se lembrar não, não, não pega as duas tábuas únicas tábuas que existem não tem outra cópia pega essas duas bota dentro da arca e não deixa nunca ninguém olhar para ela qual era o conteúdo da arca eram as duas tábuas de pedra da lei que representam a rejeição do povo a aliança com Deus porque Deus propôs a Moisés que ele iria fazer com o povo uma aliança o povo pediu a lei rejeitou a aliança as tábuas representavam a rejeição do povo a aliança havia a vara de arão que representava a rejeição do povo ao sacerdócio escolhido por Deus não, arão é o meu sumo sacerdote mas por que tem que ser arão? não, pode ser eu pode ser meu avô meu tio qualquer um não, não, não é arão que eu escolhi e a vara de arão que floresceu pegue em cada um uma vara um galho de árvore escreva o nome de cada uma das tribos bote no tabernáculo e espere a noite passar no dia seguinte o galho que tiver florescido vai ser o nome da tribo da qual eu escolhi pra ser a tribo de sacerdotes no dia seguinte o galho onde estava escrito o nome Levi que era a tribo de arão não só tinha florescido como tinha fruto e broto aí Moisés pega essa vara bota dentro da arca porque ela representa a rejeição do povo contra a minha escolha representa a vontade do povo contra a minha vontade e bota-se também um pote de ouro com o maná porque o maná representa a rejeição do povo ao alimento que eu quis dar a eles o pão que veio do céu não suportamos mais esse maná e em algumas versões chega a dizer que o povo disse assim não suportamos mais esse maná maldito bota esse pote de maná dentro da arca fecha com a tampa e asperge o sangue dos cordeiros a cada ano o sumo sacerdote vai jogar e nunca ninguém deve passar está suja a arca vou limpar não, não, não ninguém tem que limpar a cada ano ela tem que ficar mais suja de sangue mais manchada de sangue a cada ano mais sangue em cima daquela arca e cada vez que Deus olhava o que ele via o sangue os querubins que estavam em cima ajoelhados de asas estendidas um para o outro olhando para baixo o que eles viam o sangue e ninguém via o que tinha dentro da arca a rejeição o pecado Deus não olhava mais a rejeição e o pecado Deus olhava para o sangue Deus quando olha para você não vê a sua rejeição o seu pecado ele vê o sangue de Jesus por isso você é visto por Deus como santo por isso você é visto como Deus por Deus como filho amado porque o que ele vê em você é o sangue é o sangue é o sangue de Jesus sabe o batismo de Jesus nos dá o seguinte recado é tempo de sair do deserto é tempo de sair da maldição da lei é tempo de entrar na canaia espiritual que é o descanso a confiança plena na obra de Jesus que foi consumada na cruz do calvário é tempo é tempo aliás já passou do tempo foi tempo há dois mil anos atrás você é de convir comigo que dois mil anos depois já passou do tempo mas ainda tem gente hoje insistindo em voltar para a lei insistindo em judaizar a igreja há igrejas por aí que estão o povo está se judaizando entenda o seguinte olhar para a lei entender os tipos e símbolos que ali existem é muito legal mas é tão fascinante que algumas pessoas se sentem tentadas a voltar para essas práticas foi o que aconteceu com os gálatas e Paulo escreve para eles dizendo assim olha isso tudo é muito bacana mas tudo aquilo eram só tipos e símbolos se vocês voltarem para essas práticas vocês estão voltando para a maldição vocês estão se colocando debaixo de maldição não voltem para essas práticas circuncisão acender candelabro menorá não voltem para isso não voltem para isso porque essa não é a praia de vocês vocês são chamados para viver debaixo da graça e não mais da lei lembre-se quando os sacerdotes da antiga aliança pisaram as águas do rio Jordão as águas pararam de correr e retrocederam até a cidade de Adam que era ladeada por Zaretan a maldição foi quebrada isso porque a obra completa de Jesus cortou o fluxo da morte que vinha desde Adão e que impedia que o povo de Deus desfrutasse da sua plena herança você e eu fomos chamados salvos remidos redimidos para podermos desfrutar da plenitude da nossa herança em Cristo amém aleluia nas águas do Jordão João Batista era o sacerdote Jesus era o propiciatório a maldição foi cortada desde a origem simbolicamente no batismo de Jesus no Jordão mas definitivamente na cruz do Calvário amém não é de admirar que no batismo de Jesus o Espírito Santo tenha vindo não é de admirar que o Espírito Santo estava voando lá em cima como uma pomba quando é que eu vou pousar sabe quando é que essa pomba começou a voar essa pomba começou a voar lá na arca de Noé a Bíblia diz que Noé pegou um corvo que aponta para a lei soltou o corvo para ver se as águas já tinham baixado e havia terra seca a Bíblia diz que o corvo ia e vinha ia e vinha não é que ele ia num dia e voltava no outro ele ficou no mesmo dia indo e vindo indo e vindo indo e vindo porque a lei é assim ela vai e volta ela vai e volta é um jogo de pingue-pongue você bate e leva você bate e você leva você bate e você leva aí ele viu que aquele corvo não ia dar em nada ele soltou uma pomba e a pomba foi no primeiro dia voltou nada no segundo ela foi e trouxe um ramo de oliveira e a oliveira fala de vida fala de unção fala do Espírito Santo ela vai e traz um ramo de oliveira no terceiro dia ela foi e não voltou mais Jesus saiu da sepultura no terceiro dia e não voltou mais porque ele venceu a morte aquela pomba começou a voar quando saiu da arca de Noé e ficou aquele tempo todo voando para lá e para cá onde é que eu pouso onde é que eu pouso onde é que eu pouso até que Jesus foi batizado e cumpriu toda a lei e ele disse agora é o tempo de pousar e vem o Espírito Santo pumba sobre Jesus não é de admirar por quê? porque ali estava se cumprindo aquilo que para Josué foi simbólico mas para nós é a realidade aleluia é ali que Jesus que o Espírito Santo faz a sua entrada na nova aliança no batismo de Jesus Josué 4 de 2 a 9 diz assim quando todo o povo tinha passado o Jordão o Senhor falou com Josué dizendo escolham doze homens do meio do povo um de cada tribo e ordem que tirem doze pedras do meio do Jordão do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite então Josué chamou os doze que havia escolhido dos filhos de Israel um de cada tribo e disse-lhes passem adiante da arca do Senhor seu Deus até o meio do Jordão cada um levante sobre o ombro uma pedra segundo o número das tribos dos filhos de Israel para que isso seja por sinal entre vocês e no futuro quando os seus filhos perguntarem o que significam essas pedras para vocês respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor e quando a arca passou as águas do Jordão foram cortadas estas pedras serão para sempre por memorial dos filhos de Israel aquele ponto por causa daquelas doze pedras empilhadas se tornou um ponto de referência e cada vez que o povo chegava na beira do Rio Jordão naquele local próximo a Jericó se lembrava aqui foi onde o povo atravessou a pé seco o Rio Jordão aqui a arca da aliança entrou no meio do rio aqui as águas foram interrompidas por isso eu posso garantir para você que foi exatamente nesse lugar onde Jesus foi batizado por João Batista porque era um ponto marcante era um ponto de referência era um ponto de encontro era como dizer tinha encontro no barra shopping era um ponto de referência ali era um ponto de referência os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado e levantaram doze pedras do meio do Jordão como o Senhor tinha dito a Josué segundo o número das tribos dos filhos de Israel e levaram-nos consigo ao lugar onde passariam uma noite e as depositaram ali Josué também levantou doze pedras no meio do Jordão no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança e essas pedras estão ali até o dia de hoje foram dois altares dois altares construídos de pedra um dentro do rio o outro fora do rio na terra de Canaã esse altar construído dentro do rio foi sumergido pelas águas do Jordão porque esse altar representava a velha aliança que foi engolida esse novo altar foi construído dentro da terra prometida que apontava para a graça que apontava para um novo tempo quando João agora no livro de Mateus no capítulo 3 olha só uma das pistas bíblicas que nós temos de que João Batista estava batizando no mesmo ponto onde Josué atravessou quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo disse-lhes raça de víboras quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir produza um fruto de arrependimento e não pensem que vocês podem dizer uns aos outros temos por pai Abraão porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras que pedras João estava dizendo dessas pedras desse altar construído por Josué Deus pode fazer que surjam filhos de Abraão é mais uma dica de que João estava exatamente naquele ponto onde Josué atravessou aquelas pedras do altar de Josué eram um memorial e esse memorial dizia o seguinte lembrem-se Deus nos favoreceu se Deus favoreceu aquele povo na antiga aliança muito mais ele favorece a nós que somos filhos e não servos aquele povo era escravo da lei nós somos filhos da graça aleluia se você for ler o livro de Hebreus o livro de Hebreus diz que nós somos filhos da livre que quem está debaixo da lei é filho da escrava agar que gerou Ismael que é o fruto da escravidão enquanto que Sara a livre produziu Isaac que é fruto do milagre e diz que nós somos filhos não da escrava mas da livre esse é o grande diferencial e o grande problema que nós temos no reino de Deus hoje em dia todos nós não importa o nome da denominação de onde você vem ou para onde você vai todos nós somos filhos do mesmo Deus somos filhos do mesmo pai mas nem todos somos filhos da mesma mãe você é filho do mesmo pai que eu olha para a pessoa que está no celular e diga para ela você é filho do mesmo pai que eu agora pergunta para ela mas você é filho da mesma mãe esse é o problema da igreja todos somos filhos do mesmo pai mas quem tem pai necessariamente tem mãe nós somos filhos do mesmo pai mas nem todos somos filhos da mesma mãe eu sou filho da livre e quem é filho da livre junto comigo diga amém aleluia o memorial aquele altar de pedras tinha um era um memorial que dizia isso lembrem-se Deus nos favoreceu um dia nós fomos escravos mas um dia nós saímos do Egito o problema é que nós ficamos vagando no deserto mas um dia nós cruzamos o Jordão e entramos na terra que emana leite e mel para vivermos um novo tempo uma nova vida o nosso batismo nas águas diz isso aqui é um memorial que nos lembra disso um dia nós fomos escravos nós já vagamos pelo deserto procurando onde está a verdade quem está procurando é que está no deserto quem já entrou em Canaã não está mais no deserto nem tem que voltar para o deserto tem que desfrutar daquilo que Canaã oferece é uma postura de fé não é fingir que as lutas não existem mas é encarar as lutas sabendo Deus é por mim e se Deus é por mim quem será contra mim eu vou lutar e eu vou vencer agora veja só o seguinte a Bíblia diz que o justo viverá pela fé o problema é que a lei e a fé não se misturam na verdade lei e fé são como água e óleo por mais que você tente misturar uma com a outra elas se separam elas não são compatíveis olha só o que o apóstolo Paulo diz a respeito disso em Gálatas 3,11 até a primeira parte do versículo 13 ele diz assim é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus por quê? porque o justo viverá pela fé e não pela lei é evidente é claro que pela lei ninguém é justificado porque o justo viverá pela fé ora ele está colocando duas coisas opostas aqui ou você vive pela lei ou você vive pela fé ora a lei não procede da fé mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar você está entendendo que esse texto aqui está mostrando que há uma oposição uma antítese entre lei e fé e que você tem que escolher ou eu vou viver debaixo do jugo da lei ou eu vou viver pela fé porque tentar misturar os dois é como tentar misturar água e óleo não vou conseguir nunca nunca vai dar ruim essa mistura Hebreus 11 se você nunca leu o livro de Hebreus pelo menos o capítulo 11 você já deu uma passada por lá é o capítulo mais famoso do livro de Hebreus que é a galeria dos heróis da fé a galeria dos heróis da fé que começa dizendo exatamente que o justo viverá pela fé e começa a nos dizer aliás no capítulo 10 no versículo 38 diz que o justo viverá pela fé aí no capítulo 11 ele começa no capítulo 11 enumerando os heróis da fé e ele começa no livro de Gênesis e vai passeando por todos os livros do antigo testamento ele começa falando sobre Abel dizendo que Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o sacrifício de Caim então ele foi considerado um herói da fé ele fala sobre Enoque que de repente já não estava mais presente porque Deus amou tanto e viu nele uma postura tão diferente tão adorável que o arrebatou e o levou ele fala sobre Noé que foi o camarada que construiu a arca de Noé que foi salvo do dilúvio ele fala sobre Abraão que fez e aconteceu ele fala sobre Sara fala sobre Isaac fala sobre Jacó fala sobre José fala sobre Moisés diz que Moisés fez e aconteceu mas aí quando chega no versículo 29 tem algo interessante e curioso que a gente lendo não repara a gente não para para pensar a gente não para para refletir mas há algo curioso na transição do versículo 29 para o versículo 30 ele vem falando sobre os feitos de Moisés que pela fé Moisés abandonou o palácio de Faraó ele preferiu o opróbrio de viver na escravidão com o povo do Egito com o povo de Israel do que viver no luxo do palácio de Faraó que pela fé ele atravessou as águas do mar vermelho aí olha só o versículo 29 ele diz pela fé os israelitas junto com Moisés atravessaram o mar vermelho como por terra seca os egípcios tentaram fazer o mesmo mas quando eles fizeram deu ruim quando eles entraram as águas se fecharam e eles foram engolidos pelo mar aí no versículo 30 ele diz pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por sete dias wait wait a minute entre o último episódio que ele citou a travessia do mar vermelho e a derrubada a queda das muralhas de Jericó tem um período de 40 anos em que o povo vagou pelo deserto e que ele simplesmente não citou um herói da fé ele pulou do mar vermelho para as muralhas de Jericó ele pulou da saída da escravidão não passou pelo deserto e entrou direto em Canaã pela fé as muralhas ruíram por quê? a pergunta é por que que o autor de Hebreus deu esse salto em 40 anos de história ele vem citando a partir de Gênesis ele vem contando a história enumerando os heróis da fé depois do versículo 30 ele fala de outros heróis que estiveram à frente ele fala sobre Gideão ele fala sobre Davi ele fala sobre outros heróis que vieram depois mas nesse período de 40 anos ele cala e não fala absolutamente nada a pergunta é por quê? nenhum herói da fé é citado durante esse período de 40 anos em que o povo vagou pelo deserto a resposta é porque após atravessar o mar vermelho vem o episódio do monte Sinai e a chegada da lei e a lei não pode se misturar com a fé não posso falar do deserto quando eu falo dos heróis da fé porque no deserto foi dada a lei e pela lei vem a morte e aqueles 5 milhões de pessoas pereceram no deserto mas a nova geração que entrou em Canaã foi a geração que trouxe para nós a mensagem há uma vida a ser desfrutada em Canaã há bênçãos para serem desfrutadas em Canaã as bênçãos de Canaã não vão ser entregues na sua mão de mão beijada mas Deus vai batalhar por você há uma diferença quando você começa a ler a entrada do povo no deserto a Bíblia diz que logo de início Moisés teve que enfrentar uma batalha a primeira batalha do povo de Israel quando saiu do Egito contra os Amalequitas os Amalequitas vêm por trás na retaguarda do povo mata os velhos e cansados e começa a haver uma rixa entre o povo de Israel e o povo de Amaleque e a Bíblia diz que houve uma batalha tremenda e aquela batalha o povo teve que lutar teve que batalhar e Moisés teve que subir no alto de um monte e ele quando estendia as mãos com o cajado na mão ele estendia as mãos o povo de Israel prevalecia quando ele cansava e abaixava a mão o povo de Israel o povo de Amaleque começava a prevalecer tiveram que vir dois auxiliares para segurar as mãos Moisés sentou numa pedra dois auxiliares segurando a mão todo mundo fazendo um esforço danado Moisés fazendo força para ficar com o braço para o alto os auxiliares fazendo força para segurar os braços de Moisés o povo lá embaixo fazendo força para batalhar e agora quando eles entram em Canaã a primeira batalha que eles vão enfrentar é contra Jericó e Deus dá uma instrução vocês vão dar sete voltas durante sete dias e no sétimo dia vocês vão dar sete voltas e não quero ouvir uma palavra da boca de ninguém para não sair incredulidade para não sair fofoca para não sair desânimo para não sair não vai dar certo não vai dar certo boca fechada sete voltas e quando vocês ouvirem quando vocês pararem de dar a sétima volta vocês vão parar diante das muralhas não vão dizer nada e sete sacerdotes sete o número aonde Deus mostra a perfeição porque no sétimo dia ele descansou sete sacerdotes vão tocar cada um um chofar o chofarim para o lado do chofar chofarim eles vão tocar chofarim as trombetas de chifre de carneiro e quando vocês ouvirem as trombetas vocês vão dar um brado quando eles bradaram depois de ouvir a trombeta quando eles bradaram o que aconteceu com as muralhas? eles não tiveram que levantar um dedo contra a amaleque força esforço no deserto na terra prometida senhor nós confiamos em ti a vitória é nossa a muralha caiu no deserto a minha força vence a amaleque em Canaã a força do senhor derruba muralhas mata gigantes derruba os inimigos quando eu levanto a minha voz e eu ouço por que isso? porque a lei cancela a fé a lei anula a fé quando eu olho para as circunstâncias as circunstâncias querem jogar sobre mim o peso da lei não vai dar certo não é assim porque isso e aquilo porque lá no antigo testamento fulano tentou outro não conseguiu então não, não, não eu tenho que ouvir o som da tombeta de chifre de carneiro agora lembre-se que Gálatas 3.12 na nova Almeida atualizada diz ora a lei não procede da fé na NVI diz a lei não é baseada na fé ao contrário na linguagem de hoje diz mas a lei não tem nada a ver com a fé foi diante das muralhas de Jericó já dentro da terra prometida que o povo de Israel não teve de batalhar contra o povo daquela cidade mas apenas permanecer firme diante das muralhas e bradar depois que eles ouviram o som de sete trombetas de chifres de carneiro agora é preciso que você se lembre que um sofá é uma trombeta feita com o chifre de um carneiro de um cordeiro que cresceu amadureceu e foi morto você não tira o chifre de um carneiro com ele vivo tenta fazer só para você ver o ruim que vai dar você primeiro mata o carneiro que um dia foi um cordeiro mas que cresceu e amadureceu e do chifre retirado você sopra o que que o povo de Israel ouviu quando aqueles sete homens de forma perfeita tocaram aqueles chifres de carneiro aqueles chofarim quando cada um deles tocou aquele chofar o que eles ouviram não foi meramente você sabe que no Brasil tem algumas tradições judaicas que foram incorporadas na nossa cultura porque nós fomos colonizados por muitos judeus e a gente nem sabe por exemplo você sabe que no interior do Brasil em Goiás Mato Grosso os cavaleiros lá que tomam conta dos gados tocam um tal do o que que é um berrante é um chofar eles não sabem porque tocam aquilo é uma tradição judaica que ficou inserida na cultura brasileira aquele povo de Israel diante das moradas de Jericó o que que eles ouviram não foi simplesmente o que eles ouviram foi o evangelho é a boa notícia de que vocês são mais que vencedores o carneiro foi morto o chifre dele está anunciando Deus é bom e você é mais que vitorioso quando eles ouviram isso e bradaram amém é isso aí eu sou mais que vitorioso as muralhas caíram as muralhas caíram as muralhas de Jericó não caíram quando eles cumpriram a lei as muralhas caíram quando eles ouviram o toque da trombeta quando eles ouviram o som do chafá queria que você ficasse de pé repetisse comigo diga comigo nós não somos parte da geração que atravessou o rio Jordão ouviu o som do chafá anunciando a redenção nós somos parte da geração que ouviu o som e viu as muralhas caírem aleluia obrigado por assistir ao canal da nova igreja mas não pare por aqui se inscreva nas nossas redes sociais baixe o nosso aplicativo lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na nova durante a semana e se for possível vem estar conosco em um culto dos nossos domingos eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado se inscreva no nosso canal e não perca os nossos vídeos as nossas transmissões ao vivo e obrigado por se conectar com a gente Deus te abençoe rica e abundantemente valeu Deus te abençoe